Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, um programa que discute a Marisa Temas que trazem a diferença no dia a dia de quem deseja. Você sabia que o quartet é a segunda bebida mais consumida no Brasil, perdendo exatamente para a Ásia e que o Brasil é a maior produtora de cartão de café do mundo, mas o país responde para o interesse da produção mundial, de acordo com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária no Brasil, o Brasil tem uma das certas culturas mais repensadas quanto a ter tanta habilidade, além de gerar onda no campo, evitar o ar de devorar, e perde agora o meio de leite. Para falar sobre o cartão, eu recebo a primeira escolha, o diretor da Associação Brasileira de Indústrias de Cartão, Caduto e Aperto Percovôs. Olá, meu convivendo. Também está com nós com o diretor do departamento do cartão e da Secretaria de Produção, o agroenergia do Ministério da Agricultura, com a área da Pestrilhanta e Justa Alcântara. Olá, meu convivendo. Olá. É muito bom. A segunda reunião é a informação que está com o nosso projeto e o Pestrilhanta estávamos com a comunicação. O seu projeto e a comunicação é a comunicação humana, que está em casa e o Pestrilhanta está em uma área de trabalho para causar produtores. que estáām Scarque-Sz. Têm estipidas no período de 같 Mahndlap. Ládeis ocorremos medicamentos em друзьяce que notificados. É vero que há o que há de O transporte é mais de 8 milhões de empregados de rato de gerato. E a gente também tem vários inventores que estão pagando de acordo com o mundo. E a 1,3% da proposta. É uma solução da produção de gelo. E o negócio é um dos maiores que a gente não está conhecida nessas respostas. E a gente também tem 2 milhões de empregados que estão pagando de café. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL e aconteceми que sua garagem é muito interessante. É uma coisa que isso me ajuda. Mas eu acho que é legal. Porque eu acho que você que o pessoal tá vendo, o que eu estou falando, eu só vou te dizer que eu vou te dar para mim. Eu vou dar para você lembrar queили e tudo que eu estou dizendo. A gente tem todo o resto. Mas não se pesquisar, que é o que o outro outro. É o que está realmente o Twitter. É o que está no nosso importante. Porque o nosso contexto normal está empezando a estandar. que está muito importante. Porque é que não é o que nós temos como sistemas para os Estados. Mas, para começar nessa pandemia, é que tem um país que está no mundo sistemado no capital, com muitas fantásticas coisas no nosso país. Nós digo além daquele capital, que é o capitalismo de uma escola de palco. Nesta palco é o contrato de um emigro dos seus municípios. Quando o professor, 12h por 12h, foi namorado para a universidade na França-Greja, com o centro de um ano painel, numa vez em que ele foi fazer, mas que tinha tudo a ver com uma visitação, uma expressão, ou coisa, dentro da cultura do costume, e desistia naquela profissão. É interessante, então, a formato que a afronta, A base de uma linguagem, e uma forma de transformar, que, de ser feito, ou qualquer coisa que a gente faz, a arte, que, de uma nova sua própria, a doредa, a transformar, a transformar, e, de ser feito, e, de ser feito, então, a estrutura, então, isso é um problema muito mais interessante. Mas é comum que a gente compara um elemento interacente como um produto que você sabe que é um produto que é um produto que é um produto que você tem que fazer. E se você pensar em um produto que você tem que fazer isso que você tem que fazer. E hoje, lá em dia, o que é um produto que você está conhecido com um produto que você tem que fazer. É só que isso causou uma coisa aqui. Isso é uma coisa que fizemos. Só um problema que não fosse, realmente, que o que nem gravamos, mas são conhecidos como ovo abril, e, no ambiente, ou mais, que os saibam. Que deram a ajuda muito, agora que o problema é que os senhores a linha do que o tempo está fechando e o modelo da academia é sozinha. no fazenda do próprio. Do período da mesma época que, estou dizendo que estou dizendo que o país não vai ficar questionado, no caso dosty nais, vamos lá nós fazemos de nós, mas como é que está acontecendo? Aí estamos a dizer que uma pessoa está perdendo, que é uma grande salvação, que é uma coisa que está que eu não quero dar a文iz a comunicação. E a palavra? E é uma comunicação que ele está falando sobre o meio de a pericultura com a colher, que também não fazemos o que os pausçais são que o que é a comunicação que o que é que é a sociedade é a comunicação, que é a comunicação, a comunicação, é a comunicação, que é uma comunicação, que é importante porque a comunicação é o valor dos carros, que não são mais o que é o cumprimento que é o cumprimento. O que é o cumprimento que é o cumprimento que é o cumprimento que é o cumprimento. Então, como se o vigor e falar uma não, você é assim, quem não me jares, eu vou avançar o castelo com fio e vęs. Então, eu te reconheço. Isso é isso, mesmo que eu vizão nos mulheres, com uma grande parte do cumprimento que o cumprimento. Então, eu tento, eu vou schauen, quando eu ponho a hora de ser o cumprimento que eu tenho que fazer, eu vou pensar que é que eu estou em cumprimento, que vocês estão aqui dispensados sobre todo o cartão brasileiro. Bom, a gente sabe, a questão do seu negócio, a gente está falando lá, a uma era na época do cartão. Quais são os maiores baixos que vocês já conseguem, que o governo já conseguiu, diante dessas pesquisas? Quando foi criado em Brás-a-Cartão, o Brasil tinha uma produção média de dois anos, dois e quatro por isso. E, no professor da África, aюда, ele ouve uma parte do Nascimento, no cartão, você está vendo a pele? Talvez os estados de estudo do país, universidades, obras e tudo, ele está justamente olhando a toda essa cidade de estudo até que vão em consórcios. e tudo que eu estou me ensinando, os recursos, os recursos, os recursos, os recursos, os recursos, os recursos. Então, o que eu estou acontecendo? Nós temos de dois. Lá de nós também não é nada. Então, os vítimas, os sacos, vítimas, os sacos estruturais, provavelmente, eu acho que a gente está no plano de maneira estratégica, agora, juntamente com a estrutura, onde a gente está buscando a pandemia mundial. A pandemia mundial, que hoje, para o período de 135 milhões de sacos de consulho, a tradução está em cada um dos víticos, tem que ser surta. O Brasil não tem a sua participação. Para entrar em baixo, nos estudos que nós fizemos, vai ser importante. E a gente, como o Estado, poder estar de produtividade para 30 milhões de quísicos, cada vez tem um gosto de um tratamento, e um sustento de tecnologia. Quanto a importância econômica do cartel para o Brasil, e também quanto a importância especial do produto lá faz? O cartel tem uma importância econômica, hoje em dia, da menor do que tinha, há cerca de 60, 50 anos atrás. Na década de 50 e, em cerca da década de 60, o cartel respondeu por, praticamente, de 50, 60% da pauta brasileira de exportações. A política cambial brasileira, de certa forma, ela desenvolveu o rio de infusões, sendo potência do cartel, desculpa a mais, desculpa a mais dólar, não é, por causa só brasileira. Hoje, minha importância econômica do cartel reduziu, não é porque se venda menos cartão, porque a parte é brasileira, esporta alguém, esporta móveis, quer dizer, a parte é brasileira cresceu. Mesmo aqui, em 2018, o cartel foi o terceiro produto mais importante do agronegócio na exportação, mudasse um produto mais importante em toda a porta brasileira exportadora. Pensa no tanto de distância especial e no tanto, o cartel é uma futura que emprega muita gente, são cerca de 380 mil propriedades rurais, a Porto Malamê, que fazem produtos no café. A grande maioria é o tanto por cento de gerações que chamam os produtores e produtores familiares. E mesmo assim, entre a indústria, a exportação, o transporte, os dinheiros, as fazendas, a comunhão de educação. E agora, estamos passando pela época da colheita educação na época de geração de trabalho, de riqueza no campo, se gostaria de riqueza no campo nessa época. que, por cima, o imperio de mais de 6 milhões de brasileiros, o que faz, talvez, a educação, a cultura, ou o trabalho dos maiores mercóricos entre os grandes no Brasil, sob o termo de distância social, e é muito importante. A gente vai continuar conversando sobre isso, mas agora vamos para o Brasil em Carval, e daqui a pouco para o Brasil, até a próxima. . 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 sobre o cartão. Participando do programa, é o diretor da Departamento do Cartão Brasileiro de Indústrias de Cartão, Reduxo, Natal Arcavite. Seu diretor do Departamento do Cartão, da Secretaria de Produção e Agroenergia do Ministério da Agricultura, se for em abastecimento, pedindo a alcântara. No intervalo, a gente fala um pouquinho sobre a importância do cartão na economia. Agora vamos ver por que esse produto é tão amado pelos brasileiros. Olá, minha irmã. Eu estou aqui pela melhoria, porque está me ouvindo. Minha retina vai convidar e tomar um próprio exemplo para dar um espaço no dia. Mas também pode conversar. É muito simples, que é um minuto, que é um minuto. É uma que a gente pratica entre os fãs de talentos e esperam de novos pílpidos e me atribuar, principalmente, que eu estou acostumado. Eu, ele traz os bolos de molho de bolos e barcos que têm. Eu acho que é um tipo de umas brindades. Como os carros de bolos, tipicamente brasileiros, né? Bó de milho, de manjota, enfim, isso. Acho que é a melhor combinação que tem. O docinho de bolo com amarro de café. Sempre faz boca, né? Muitas coisas que têm uma tarde, muitas delas, essas bocas da vida. Eu lembro a época em que eu ia mais estudar, ali na TV da tarde eu tinha aqui com a biblioteca para estudar. a minha mãe fazia um cafézinho pra mim pra não poder estudar, eu não esqueci de se aposentar. Então, já foi a segunda bebida mais fedida no Brasil. Está tarde pra água. O baleiro é o segundo consumidor mundial. É quem gosta de tomar aquele calor de cafézinho fora ou de casa. Eu fiz o balista, que tem a mente de sorrir do gão, o maior sabor de experiência. Então, a balista está se mudando. Então, vai estudando pra fazer um bom café. Eu estou dando a superiência pra coadinal e dar um bom café naquela belação também. Eu digo sempre na temperatura da 74 anos de graça, que até tem uma belação. Eu acho que está sempre nessa belação dos meus caras. E agora, o que eu acredito é que você quer ver? Não é desistir a recorrer a sã de riqueza, que fica sempre tenendo 3 minutos. Eu tenho que aposentar a sã da pânye, caso meu alfândiro, A gente acredita que, pelo sabor, a gente traz o papel mais cliente e começa a ser um vetor de um setor novo de qualidade que está cozinhando no Brasil, muito forte, com novas cafeterias, cada vez mais doido, e as opções de tomar café são inúmeras, novas marcas no mercado, novas do café tradicional. Que forte! Se for, é ainda preferido de novo a gente. A gente tem açúcar e bem forte. Então, a gente tem um café de pintura. E o dinheiro deles é quase tomados pela café, não tem uma hora para tomar o café. A bebida fica sempre por perto. Está aqui no lugar, vai tomar um cafézinho, senta com cliente para conversar, pegue um cafézinho. Então, dá uns três a quatro durante o dia. Quais toda a oportunidade que eu tenho, a gente vai encontrar um lugar grave. Então, não é um sítio de verdade. Então, em todos os sítios de café também, os trásco, os tráscoos, os tráscoos... ...sóis, o tráscoa, o tráscoão, o tráscoo, o tráscoo... ...e um cabrinho... É Перв wall. Melita. Mérita, não calma, o que mais do café? O que a gente tem no café do Brasil? O café do Brasil tem hoje muita qualidade. Durante muitos anos nós pagamos, o preço internacionalmente aqui dentro do Brasil, no momento do que o cachorro brasileiro tinha uma qualidade inferior e, portanto, tinha um preço menor tanto internacionalmente quanto aqui no Brasil. Essa é uma página virada na história. Nos últimos 15 anos, a Carta de Cultura produziu uma autêntica revolução, utilizando boas práticas de produção, utilizando tecnologias erradas, esperando braças erradas para superar e, portanto, utilizando boas práticas na colheita e no faz colheita, o capão fruto, enquanto na colheira da árvore, ele inicia um processo especulado e tem que ser bem controlado, porque se ele ultrapassar a socagem, ele é pior da qualidade e, se não for especulado, ele não conduz o gosto bem. O cachorro brasileiro hoje, ele domina as pessoas, então, a qualidade do grão brasileiro, que não é muito nos últimos anos, a continuidade do Brasil é o FAT, mundialmente, no Brasil, como sendo o FAT, dos Estados Unidos da América Central, da Colômbia, de países da África, que têm sido postulados os produtores de cartão de alta qualidade. O Brasil hoje é o maior suprudor de grão de alta qualidade no mundo. E isso vale tanto para os mais clientes lá fora, que falam mais pelo serviço brasileiro, que também era mais venda do consumidor aqui no campo, quanto vale para o consumidor brasileiro que, mesmo com a sua disposição, cartelos iguais ou menores, que os menores estão terminando. Basta sair numa cafeteria ou, às vezes, comer um café no meio, na cartelheira de uma supermercado. É verdade. E isso é contato para nós também, mas se não é, não é um cartão brasileiro, mas se não é barato, não é barato como um cartazinho que a gente chama aqui nos países, mas não é mais preparado, não é disso? É que, como o ministro de Alegre do ano, na 이상, na Universidade da Nacional do Caralho, o que a gente tinha que ter um dado fazer uma canção de transportes de transportes de transportes do Brasil, mas nem aos 50 países representados do NDC, o que nós já falamos em consumidor. Aí você mostra as diferenças das origens da plataforma do Brasil, com o que o Dr. Arca colocou, que não é muito respeitado na base da qualidade. Nós motivamos, tranquilamente, o espaço que foi criado pela Colômbia, de divulgação da plataforma. Quero nos interlocutar. Agora, o Brasil está tomando esse espaço e com muita competência. E a gente saiu, na perspectiva, muito perto de até agosto de New York, no ano que vem, uma doceira café do Brasil, café natural brasileiro, e essa demorce mais ainda a força do nosso café. Nós vamos estar agora, em setembro de novembro, na reunião, não está na internet, não está na sustentabilidade. São certificações. E, no caso disso, tem muita atenção que a gente vai dar para eles. Nós, Brasil, somos o país mais de café. Então, a gente vai ser certificada do mundo. Não, não. Então, a nossa profundidade é inteiração. Nós trabalhamos que cada consumidor, do Paraná, da Suíça, da Itália, eles estão encarando cada vez mais, essa sala de certificação de desigualdade. Ela está em origem do café. Não sabe, mas é importantíssimo. O que nós estamos dirigindo é o caráter de certificação de verdade. O caráter de certificação. Então, acho que nós, para mesmo, nós estamos mais conectando nesse mundo no que lá, em Londres, e, ao outro dia, que os nossos, que nós estamos comenteando aqui no Brasil, de uma grande quantidade. É verdade. E, de verdade, a gente vai ter uma grande estratégia para as produtores, que é o que a gente interessa. E, de verdade, eu uso tudo isso, e, tanto, 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 tanto. Isso, exatamente. E esta é uma das coisas pelas quais o consumo de café no Brasil e no mundo, que é um novo discurso que o café está no tempo da saúde. E estão em nome das pessoas, as médicas e científicas, que compravam que as estudantes históricas, para a memória do café, 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 foram que, de forte estado, de verdade, estado, com essas entrevistas, eu estas às repeatedlegas dizendo que estão no café, everybody viu! O café do gerekir à tecido, como essa de uma vez natural. O nervo de concentração é muito comum o consumo de café, há de tempo da galera espMariana, e s 35 anos hawa ta Gottaique. Ela se achar em estrangeira, os nossos filhos mais interessantes, e todo mundo que você tem, sem rendimento escolar, e não a outra coisa que você tem que dar uma cruzada. Estão exatamente, em meu momento, em princípio, a saúde, seja só ver com que você é que traz mais que você tem mais que você tem que dar uma coisa que você tem que fazer, porque há noção, muito mais, muito além do mundo da sua cultura e do que você tem que ter que fazer. Nós vamos ter que fazer a inclusão, e vamos ter que dar uma coisa que você tem que dar uma coisa que está sendo uma coisa que você tem que dar uma coisa. que não tem raiva, o que me atribui no centro de fome, é uma frase que agora, a catena, não é a droga, foi viva pelo Cuniclo e Política Internacional. Então, eles estão no carteno, no intervalo, mas o patinagem é mais tempo que o segundo centro do jogo de futebol. Que interessante! Agora, falando dessa maneira, o que é 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 o que é. E eu volto agora a matemestre por algo que eu construí, em 18 Horâne da Serra, pronto, amanhã na hora. A gente tem várias coisas que eu acho que a gente fez, com a plena no Brasil, de passar de talento. A gente responde, claro, para a prova que o super está prestado, flirtingou, não está barato, não recebi só um entanto quando estava bebendo há café. É diferente. Então, com a qualidade, quando Gus比oya stolen, Tia garota, ele vai ter entre todas mes formas de trabalhar. Agora, o que mais importante é que o depósito, no ano passado, era o ano 16, onde o Ministério passa a... faz nova fiscalização, levando a distribuição da casa, não sabe, porque acabou que é uma sustentação de casa e eu acho que isso tem pra dentro do rio. A sabonete do depósito, do depósito do depósito, não é o depósito do depósito. Então, nós estamos, para a mão do nosso laboratório, nós estamos trazendo uma lata de agosto em nenhum dos documentais, para ser uma lata, para o cartel, o cartel subjeto, para o cartel de estudo. Professor, eu tenho que te dar uma dica para os nossos pais trabalhadores sobre a escolha do maior cartel. Por exemplo, quem gosta de cartel mais fácil? A embalagem a plástico ou a embalagem, que na verdade, servem pra, se mais na falta, pra fazer durar a gente a embalagem mais simples. Nós temos um mercado para trazer todas as comunidades, para as melhores comunidades de café e café gourmet, que somente em petidos de crédito. Por exemplo, nas cidades de São Paulo, tem um número de 4,1 mil, de 40 reais. E há 3 cartelos de qualidade de banho mais íntegro, onde se valoriza para que costumam esses 2 reais muito forte. Até então! Esses são os problemas, não é que não depende de 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 em termos de guarda o que acontece promovismo, que tem estudos delgais de 받아, tem um número de 5,2 mil reais a azul, da água. Nós temos que aprender a contar o que. É um número de cooperação para o cartel de estudo que é uma centralidade que eu pego ao lado de os avalagem, que mostra o Marta Ficou a ver? O que é um número de sistema? Um número deação para o cartel doát, vai marcar o seu máximo, mas intercântil e não? que você vai perceber a diferença de sabor. E você vai até fazer bem, aí eu vou perguntar sobre o sabor frio, mas agora, tanto a nossa contactura, sempre comparando o gênero e o gênero, vai rapidamente fazer vocês ter uma marca e mais agradável. Muito obrigada pela progresso de vocês aqui no nosso programa. Obrigado. Obrigado. E eu acho que estamos aqui, mas na semana que vem a gente vai para se encontrar com mais um Meu Deus por Enteiro. Se você quiser enviar alguma solução para a gente, remete nosso endereço. Meu Deus por Enteiro é o www.spf.us.br Obrigado pela sua campainha e até a próxima. Tchau, tchau.